Música Agora eu passo no free, hoje sua carne crua vai virar o meu sushi E seus braços meu hachi, faço verso no revide que eu te mato, não é hachi Meus versos que são hachi, demais né mosca, na sua sopa não dá sopa irmão Que eu to te batendo é sopra de letrinha na função Mas eu passo verso esse é o acontecido, cê gosta até de general Mas suas rimas não faz sentido, amigão E eu passo verso cê tá ressentido, que eu bato em você Cê perde, fica ressentido E você continua rechunchudo, pra largar a mão de seu otário Eu já venho com o verso mais chucro, não me leva a mal parceiro Suas rimas é patifaria, falando sobre o sushi, o palitinho Acha que é o que, oferta na temaqueria, fica de boa Que cê tá pagando de louco parceiro, cê é moleque Não faz rap, aê, não é Black Friday lá no Mac Então não vem todo animado, porque você continua sendo arrombado Aê gordão, não leva a mal, você pisa fofo, não pisa pesado Aê, porque você tá achando que é bom, mas aê, capotou na curva Seu pé é chuchu de gordo, cê tá sem boot ou tá usando pantufa Cê põe lá eu conferir, é porque você tava em dúvida Faz quanto tempo que você não vê seu próprio pé, meu truta Aê, 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 vamos dar uma tensão Aê, por além de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do moda Aê, 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 vamos dar uma tensão Aê, 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 vamos dar uma tensão E tudo que vai... Volta! Aê, 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 aê E pra tu mamão queiro, o hi-hi-hop, aê Aê, 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 aê Grita hiper, hopper, hopper Eu amo essa cultura, como odeia a ditadura Ou você fatura a peça, ou a peça de fatura Vou continuar zoando você de gordo Porque há duzentos anos cê já deve ter resposta Enquanto eu não falta com respeito nisso Eu sei que tá da hora e todo mundo gosta Só que aí, parceiro, cê acha que é o brabo? Não adianta nada, que cê tá perdido Enquanto cê acha que é o pai Eu tô vendo cê vim pra confrontar, mas vai sair fudido Porque você veio pra pagar de brabo Veio lá rindo, achando que é da hora Cê tá achando que cê tá muito envolvido Não adianta vim sorrindo, negando isso agora Porque nós chegou tranquilo e calmo, botando pro cê que nós te estoura Aí, meu parceiro, nós chega e devora Pra você poder colar na roda, ficou assim de pessoa de fora É verdade, meu irmão, faço minha rima agora na improvisação Cê perdeu no argumento, agora só um momento Cê falou que devora, mas quem devora é o gordão, amigão Só começo sem uma reveria, fazendo um verso agora todo dia Porque na verdade eu queimo gordofóbico Igualzinho eu queimo minhas calorias Irmão, agora eu te faço o que é Cê não consegue, meu mano Agora, magrão, mostro como é que é Cê falou que eu não enxergo meu pé Mostro que a minha rima é muito rara Há muito tempo eu não enxergo meu pé Desde que eu peito ele na sua cara Amigão E o agrôncio não é um valor Ciclo no peão 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 Entendeu? Ae, banheira! Toma atenção! Gente, caralho! Gente, caralho! Vamo, vamo, vamo! Tem que abraçando, popó! Terceiro? Tá bom, mas já pediu, caralho! Já era, pai! Terceiro, pai! Vamos começar o terceiro, pai! Vamos! Vamos, com certeza! E aí, popó! Vamos chegar! Os moleque não perderam a parte, caralho! Vai, levanta as suas! Vai, caralho! Levanta, levanta a mão! Você vai puxar? Ae, ae, ae! Não levar mal é só patifaria Falando sobre ter a gordofobia Aí, mano, quando é bom você ser gordo é da hora Quando não serve, você vem com a hipocrisia Não levar mal! Você é tão vacilão imprevisível Que começou falando que quem devora é o gordão Você tá devorando suas rimas que são indescritíveis Essa é o indescritível Faço minha rima e disso eu vivo Falo que eu devoro, pois tenho conhecimento Pois devorei um fibro E você não consegue ver que sua rima não é sagaz Me chama de gordo de novo Você vai conhecer os quilos mortais Quebrada Porque você de quilo em quilo eu te amasso Pode vir 16 toneladas Porque você também não tá arrumando nada Tá toda fonte Ai, o parabrisa tá meio embaçado Limpa aí o que você chama de olho É Limpa o que eu chamo de olho Faço um verso diferente Que eu sou gordo na barriga Olho gordo na minha frente Me diz qual é a sensação De perder pro rechonchudo A sensação até o momento é de troca Você não ganhou porque você é boroca Calma meu parceiro, senão é derrota Você tá achando que é tudo isso? Gordão pra mim você é uma chacota Você já viu seu pé? Limpa o seu óculos E vamos ver depois disso o que sobra O que sobra, meu mano? Faço a rima sem caquete Você não consegue ver que você é só marionete Derrota não é pra mim Faço a rima sem caquete Que separam no meu... Ou não... Na minha pochete Eu vou lá na hora que eu quiser Calma aí meu parceiro, não fale enquanto eu tô rimando Você tá falando sobre sua pochete Entendi as ideias, o que que tá pegando Só que não tem problema Ganhar ou perder Não muda nada pra mim que eu sou MC Da hora legal você achar que ganhou só com o decorada Minha cota aqui é evoluir É verdade, não pode falar na sua vez Faço uma rima que é rara Mas quando eu tava rimando Ele começou a mostrar a sua própria cara Mas agora que eu faço minha rima Chego em você, tome esculacho Não adianta você querer pagar de pá Porque eu que ocupo todo o espaço Ae, família Da hora ae, cê é loucos moleque Antes de mais nada, de verdade Muito barulho pra essa batalha ae, família Ae, família O Pequê é monstro! Magrão é monstro! Ae, por ordem de rir! Muito barulho pra quem gostou das imãs do Magrão! Barulho pra quem gostou das imãs de vota!